Hoje é um dia muito especial mesmo para a marca, nós temos uma olhada no mercado, entendemos um pouco dos sabores e é uma tendência esse sabor de Pink Lemonade e hoje nós trouxemos para a marca TNT e ainda ele é rico em colina, é zero açúcar, então ele é o primeiro energético a ter tudo isso e em parceria com os nossos assets, hoje nós estamos aqui na mansão do Fluxo, onde estão, além dos gamers que estão aqui, nós temos também os nossos atletas que estão há muito tempo com a gente e também os nossos convidados que vêm prestigiando todos os movimentos da marca, desde o lançamento das novas embalagens e do Focus no ano passado e agora esse Pink Lemonade que veio aumentar a família do Focus. Ah, é um momento muito importante, eu acho que realmente a gente vem construindo um relacionamento muito bom com a rapaziada da TNT e fazer parte aí desse lançamento, está sendo uma experiência surreal e ainda mais na mansão do Fluxo, né meu parceiro? Que nem parece, rapaziada, para quem conhece a mansão, a nossa casa aí, não parece meu parceiro, o pessoal fez uma decoração, ficou muito irado, estão de parabéns. As nossas expectativas é cada vez mais estar presente nos pontos de venda, já estamos conquistando novos espaços nas gôndolas, nos autosserviços, estamos conquistando também espaços em conveniências, tudo isso para que o nosso consumidor encontre o produto, experimente, deguste esses novos sabores e passe a ser a preferência deles. Um novo sabor, diferente de tudo que você já experimentou. Novo TNT Focus Pink Lemonade. O mais novo sabor da resistência.